... Não sei se pode provar essas ferramentas. Ele diz que a Montemigre não tem conta sobre isso. O carro do carro, a harmonia, é o carro de 7, que é o primeiro que sai. Ah, sim, ele é... Ele é destabilizado. É a destabilização. Eu fui guiar o jogo de um dia, e foi que se desplaça melhor da Leterã. Eu lhe amei ao primeiro mito, eu falei a Lui, como eu vi aquele jogo, o Rema Bileli, e eu sei que... Cheque, cheque jogo, se eu tenho escoado, e aprendo os alunos a fazer sempre. O que você fez aqui? Sim, o trabalho é sete dias, e se passa o futebol, se passa o futebol, se passa o futebol, nós já fizemos dois matemico, se passa o futebol, e essa equipe já já fez seis matemico, e de acordo com a convenção de retar, e é o futebol, e vamos trabalhar, vamos buscar os problemas e ajudá-lo. Você queria catalisar, mas ele resta dois dias para o tributo? Sim, eu acho que é difícil. Mesmo a equipe de Brasília, que é a equipe nacional, nós já vamos catalisar, porque ganso, e estamos agora para o tributo. que é o futebol. Mas eu sou, eu tive, eu tive, eu tive que ser matérico, e talvez sete jogou a costa anterior. Um último ponto sobre a preparação. O resto, o resto, o resto, o resto, o resto? Não, nós vamos trabalhar bem, e eu tenho confiança no preparador físico. Tanto que amanhã, eu vou mandar para o jogo, porque eles são um pouco duros, eles vão fazer um pouco de massagem comum, e vão retrovir o trabalho, com a máquina e a gente vai fazer. Eu tive uma equipe de bom, e então eu vou fazer a equipe de bicui, e emедro um do tri, o bicui, o bicui, de Cauê, e o bicui, e vamos fazer um treco de 10... o senhor Pedro Angiro, é um do cotê, e... eu... A gente manda tudo junto com a equipe, a gente manda um trabalho sobre a Côtea, a do lado e a goa. E você sabe, o problema é que a Côtea não paga o balão, mas a pessoa que não paga o balão é um avanço. A pessoa que não paga o balão é um avanço, a gente não paga o balão é um avanço. Então, você sabe, a gente não paga o problema e a gente espera que a gente não paga o balão é um avanço. Não, não, ele é um avanço, ele é um bom jogador, mas ele é um bom jogador, mas ele é um bom jogador. Você tem um optimista para o balão? Eu sou um optimista, mas eu sei que ele é um bom jogador, ele quer ler, aprende alguma coisa. E nós somos lá para fazer o trabalho e eu espero que a gente saiba mais perto. M. Descentos, nós vimos jogar alguns jogadores a parte completa, 90 minutos. Est-ce que é o status da equipe? Não, o problema dos remates amigas é isso. E eu preciso enviar todos os jogadores. Você fala que no futebol, ele é de jogadores de entremão e ele é de jogadores de mate. Então, eu vou jogar os jogadores de entremão e ele é de jogadores de mate, após a parte da universidade. O fato de jogar, ele é um monte de parceria, você não consegue fazer tudo? Não, não sei, mas nós vamos começar um retardo e nós precisamos trabalhar. Técnica, tactica, física, psicologia. Eu quero dizer, eu vou melanchar tudo. Você tem um sanduíche. Um sanduíche em Solemã, em Inuit. Nós trabalhamos uma vez por dia em Solemã. E eu sei que isso não é muito. Mas eu não vou entrar perto dos jogadores e colocar riscos para trabalhar sem comer. E o fato de trabalhar na terra de lãnex que é um pouco capacitado? Sim, não é bom trabalhar lá em Solemã. Quando eu pedi essa terra, mas eu não sei se os dirigentes vão encontrar o jogo. Aqui é melhor fazer as automáticas. O trabalho da divisão automática. Mas isso é dommagem. Lá em Solemã, eu não posso trabalhar isso. E você viu o mat? Você viu que as automáticas já começam a morrer. E aí, você viu? Um, dois, três. E aí, você viu? Um, dois, três. E aí, você viu que o campeonato vai se retardar em duas semanas? Eu espero que esse campeonato vai se retardar. Eu espero que esse campeonato vai se retardar. Porque não vão trabalhar mais para melhorar essa equipe. E aí, você tem um novo 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 novo? Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. E depois, o cheque jogador vai mostrar o que ele pode fazer na terra. Eu espero que o mais rápido possível. Eu vou escolher os onze e os sete que vão marchar com nós. Inchá-la, nós vamos fazer um grande trabalho. O que é o mais grande souci para você? Um grande? Souci. Souci, o que significa que souci? Um problema. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Inquietude? Não, não, não. Não tem problema. Não tem problema. Eu sou sempre tranquilo. Eu sou seguro de bom trabalho, de preparador físico. Então, é por isso que nós somos tranquilos. Eu sei que essa equipe vai... Uma equipe de futebol nos revela o tempo de montar seis meses. É um exemplo que eu vou te dar. Eu montei uma equipe de Toalha de Sahel. Nós alinhamos lá-bas, dois clubes da África, dois campeonatos tunisíes, o campeonato nacional. Eu trabalhei um ano para formar essa equipe. E, assim... Eu amo a minha equipe. Você sabe dizer? Então... Então... Eu preciso, eu preciso, eu preciso. 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 Então, eu preciso. Então, por causa que não vamos... Nós vamos, então, lá no Hiro para ter um trabalho. Eu sei que.. Nós jogamos muito de trabalho. Mas nós vamos referimos... Os mesmos automatismos. Os mesmos automatismos. Os mesmos e seis それraram. Nós vamos trabalhar para lá. Mas vamos trabalhar todos nós. Esse é tudo, né?